Fala galera, tirando as poeiras dos controles, voltamos com mais um vídeo aqui da Neowriders E hoje estamos com um dos meus jogos favoritos, Arrow Fighters ou, em você assim como eu jogo a versão japonesa, Sonic Wings, basicamente esse é um Space and Shooter, também conhecido como joguinho de nave, vai atira atira, em que você testa o quanto você consegue ficar apertando o botão sem esfolar o dedo, no caso aqui vocês viram que eu escolhi o Japão, e esse é o jogo, andar, atirar nas coisas e não morrer, olha como a vida era simples, a única coisa realmente tensa nesse jogo, é que você fica o tempo todo apertando o botão de tiro, você vai pegando esses P's que são Power Up, e se você apertar o B, que eu não lembrava, você dá um especial, cada país tem um especial e eu to muito destreinado, vamos ver se eu volto Então é isso, esse é o especial do Player 1 do Japão, porque cada player tem um especial, pensando nesse jogo, ter olhos em tudo e desviar de tudo e atirar o máximo que puder conforme eu vou pegando esses Power Ups, os meus X vão ficando maiores, e ai eu preciso desviar IMPERO caraca mano, isso matava as crianças Uh oh e você vê que faze fácil chegamos no primeiro boss Vá Vá Cara esse é o tipo de jogo que na Cliperama levava toda tuagrada Vai lá, pegar os hienes, yes, Takuma Takeshi. Bom, passamos a primeira fase sem tão grande dificuldade, mas não sei se meu dedo vai aguentar até o final desse jogo não, apesar que foi muito ruim meu, eu era muito melhor nesse daqui, aparentemente estamos na Róssia, cara, eu não tenho a menor ideia de qual é a história desse jogo, eu sei que são aviões de vários países atirando em vários outros países, eu tento pegar os power ups, porque, embora eu já esteja aqui no máximo que quando ele vira essas kunais aqui, se eu continuar atirando, eu ganho uma vida, quando eu fiz uma determinada população. E acreditem, vidas aqui são importantíssimas, e como vocês puderam ver, além de ter morrido, quando eu faço power up na kunai, makunai, quando eu faço power up, e to com ela no máximo, depois de um tempo ela diminui, eu acho isso muito sacanagem, eu gosto muito de jogar com o Japão, não só por ser um grande fã da cultura, mas também porque o Japão tem esses mísseis esterem guiados, então eu posso tentar enviar enquanto eu estou atirando. caramba, nossa mano, eu esqueci, tem que ser 60 olhos para jogar isso aqui. Yes! You are nothing! Beleza! Estou estudando o mapa mundi, eu não tenho a menor ideia de onde eu esteja, agora eu estou aparentemente na América. Vamos ver como é a América. Cheia de prédios. Bom, a jogar pelo laguinho ali, pobre, um monte de prédios, posso supor que estou em Nova Nova York. E também porque eu vi o Homem-Aranha passando por ele. Vamos lá, vamos lá. Caramba, um helicóptero grande só. Agora é mais fácil com meus mísseis. Ah! Makunai, hahaha. Isso é um ritmo, Makunai. Oh, naai. Oh, naai. Atira no helicóptero. Morre, diabo. Chegamos ao oceano. Caraca, mano. Isso é mais difícil que tocar a guitarra. Olha, bombas. Bombas são importantes. Caraca, veio submarinos agora. Mano, submarinos, helicópteros, mas que droga eu fiz para vocês. Porque todos querem me matar. É, vou jogar aqui até o final dos meus continuei. Olá, chegamos no boss. Um navio cargueiro, aparentemente. Vou derrotar a primeira parte dele, que é o canhão. Opa! Droga, cara. É foda morrer sem ter usado o power-up. Porque quando eu renasço, os meus power-ups voltam. Bom, beleza. Ele está na manhinha, os tirinhos amarelos eu posso destruir. Estilo laranja eu preciso desviar. Embora eu não seja capaz de falar isso, eu não seja tão capaz de fazê-los. Pesa boa. Melhor da onda, dizia. Ha, ha, ha. Yeah. Ei, pode com poderos do Japão. Ah, vamos lá. Ah, olha só. Que delícia, Suécia. Nossa, cara. Cicópteros atiram balas muito rápido. Ha, 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 ha. Bom, game over, mas... Como não foi game over de verdade, eu vou continuar a partida. Esse é meu último continuei, galera. Ah, ha, ha. Se tem mais uma vida. Não, acho que tenha zero vida ainda. Depois dessa eu vou estar na última. Oh. Fazendo uma varredura aqui com o meu super canhão. Caraca. Caracoles. Chimpanzés. Uhul. Ah, assim como muito. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Uhul. Ah, moleque. Isso ai. Boss. Tanks gigantes. Tanks grandes. Que me matam. É, galera. Esse foi o Arrow Fighters ou Sonic Wings. Se for jogá-lo, pelo amor de Deus, comprem o controle turbo. Valeu para quem ouviu o vídeo até agora e... Tchau.